Olá, sejam bem-vindos à nossa transmissão. Como podem ver na imagem, as condições climatéricas estão, eu diria, quase perfeitas. Com o céu, este céu lindíssimo, absolutamente límpido e uma temperatura amena, própria para a prática do futebol, que poderá ter influenciado a fluência ao estádio. E tudo parece maravilhoso sobre os alofotes. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. E a bola já rola. A bola ultrapassa a linha e é lançamento. Vão tentar construir mais atrás. E a bola vai para diante. Vai sair do tiro. Vira o flanco do jogo. Recebe o passo longo. Paulinho Boia. Tenta abrir uma brecha na defesa. Pode partir na direção da baliza. Tenta cruzar. A jogada volta à destaque a zero. E o perigo é anulado com esta intersecção. Parece um pacto de não agressão. Ninguém se chega às áreas. Joga arrasteiro para as costas das defesas. E não tem ali ninguém para distribuir o jogo. Tenta jogar para as costas das defesas. Passo errado. Vira o jogo mais à esquerda. Tenta isolar. Tenta isolar o colega. Cruza para o segundo posto. Guarda redes a socar a bola. E tenta jogar comprido. Parecia que havia ali um verdadeiro muro invisível que impediu o avanço da bola. Cinco minutos para se jogar nesta primeira parte. Passa muito perigoso. Mete por cima das defesas. Estava no lugar certo para interceptar. Futebol muito mastigado na zona mais recuada. Neste momento falta sal a esta equipa. Soa o apito e acaba a primeira parte. E temos aqui um resultado em branco ao intervalo. As equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao longo. 0-0 ao intervalo. Mas só aparentemente o jogo está equilibrado. Só uma equipa ataca. Para a outra queria-se tirar a baliza de tempo. Bem, há um empate a zero. Esperemos por um ou dois golos na segunda parte. E já entramos nos 45 minutos oficiais da segunda parte. Nulo no marcador e tudo em aberto para o segundo tempo. O jogo estende-se mais para diante. E sai um passo longo lá para a frente. Recebe a bola e pode criar perigo. Está afastado o perigo. Bola em corrida junto à lateral esquerda. O contra-ataque ganha força. Muita raça neste lance. O cordómetro não para e persiste o nulo no marcador. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Bola no espaço. É perigoso. Passa muito inteligente. O jogo já está interrompido e parece que vamos ter mexidas. Neste momento, os defesas estão a anular por completo os avançados de cada uma destas equipas. Poucas ideias no jogo das duas equipas. E por isso, poucos arremates e ainda não há golfe. Levanta a bola para o espaço das costas das defesas. As defesas deixaram-no em fora de jogo. Bem assinalado. Passe comprido do guarda-redes. Bola em profundidade na ala. Recebe na zona proibida. Remate. Isto foi um disparate. Aplausos. Aplausos. Aplausos Passe longo lá para a frente. Entrega mais à direita. Este é um jogo de qualidade, mas muito tático. O 0-0 mostra exatamente duas equipas que se sabem defender. Estica o pé. E o árbitro concede o livro. Aplausos Não é hora de pensar com a bola. O tempo urge para fazê-lo chegar à outra baliza. É o momento de todo ou nada. Ou se contentam com o empate ou então têm que arriscar tudo nestes últimos instantes do jogo. Passa cruzado. Passa interceptado. Apita o final. Termina a partida. As defesas estiveram muito bem ao longo do jogo. Não dando qualquer espaço. E calculo que os dois guarda-redes sejam muito satisfeitos com a prestação das suas defesas. Como é que visto este jogo? Foi um jogo muito disputado, com domínio alternado entre as duas equipas. Só podia mesmo ter dado empate. Os adeptos já se encaminham para fora do estádio. E é a altura para agradecer ao Luís que esteve hoje aqui comigo. O prazer é muito, Pedro. E aproveito também para dar um abraço a todos aqueles que tiveram ouvido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto